Olá a todos, bem-vindos à Escola de Operadores. Somos uma instituição totalmente independente de qualquer corretora de Forex com cursos de imersão, tanto presencial quanto online, para qualquer parte do mundo. Antes de começarmos a nossa análise, quero divulgar o lançamento do nosso sistema de envio através de e-mail, diariamente, de análises e recomendações efetivas para o mercado de Forex que chamamos de boletim diário. Para mais informações, acessem o nosso site acima. O meu nome é Alexandre Ragozini e vamos analisar agora o par euro-dólar para a próxima semana, que começa dia 9 de dezembro. Bem, vemos aqui no gráfico diário o efetivo rompimento ontem, quinta-feira, aqui assim, e sexta-feira. Os preços confirmam esse rompimento da linha superior da resistência do padrão punha ascendente, identificado aqui por estas linhas pretas. Esta aqui é a sua linha de resistência, que foi rompida, e esta aqui de baixo, a sua linha de suporte. Então, isso favorece a continuação da força dos compradores. Com isso, deixa eu apagar todas estas setas. Muito bem. Esta aqui também. Ok. Assim, enquanto os preços continuarem acima do suporte em 1,3621, e é a mínima de sexta-feira, aqui assim, A nossa percepção é de alta para esse par. Mas, ao mesmo tempo que vemos a continuação da força dos compradores, a semana fecha, sexta-feira, fecha exatamente na resistência em 1,3708, aqui assim, que é o ponto pivo R1 mensal. E que deve favorecer os vendedores no curto prazo, ou seja, para uma correção de baixa, até pelo menos a já mencionada zona de suporte em 1,3621 aqui. Assim, vemos as seguintes oportunidades. Então, vou aumentar um pouquinho só o gráfico aqui diário. Ok. Primeira oportunidade baseada, então, em uma correção de baixa, ou seja, contrário à força dominante. Por isso, gerencie bem o seu risco e o seu capital, o volume ou o lote operado. Primeiro, venda da resistência em 1,3705, e abaixo em 1,3691, vem aqui assim, com o stop curto em 1,3721, e limites também curtos em 1,3680, aqui, e 1,3655, aqui assim. Essa oportunidade, ela é bem curtinha, justamente por se tratar de uma oportunidade de correção, ou seja, contrário à força dominante. Agora sim, vamos para a nossa segunda oportunidade, que é a favor da força dominante dos compradores. Então, vou apagar todas as setas, para não ficar muito confuso aqui o gráfico. Perfeito. Então, primeiro, compra nos suportes 1,3680, este aqui assim, máxima de quinta-feira, em 1,3655, aqui assim, com o stop um pouco abaixo do 3621, então o stop em 1,3611, perfeito, e limite em 1,3815. Então, agora sim, quando a oportunidade, ela é a favor da força dominante, ela sempre terá a alta relação de escorredor. Olha o ponto de entrada, o primeiro ponto de entrada aqui, ponto de entrada para risco, ou stop, e o ponto de entrada para limite, ou ganho. Então, se a gente colocar um do lado do outro, vemos que a relação risco-retorno é praticamente 1 para 2. Bem, agora vamos para a segunda oportunidade. Vou apagar todas estas setas novamente, para a gente começar tudo de novo com o gráfico bem limpo. Então, esta segunda oportunidade também de compra, baseada na probabilidade dos preços retestarem esta mínima em 1,3621. Se isso acontecer, é um excelente ponto de compra. Então, compra 1,3625, com o stop em 1,3593, um pouco abaixo aqui, dá o número arredondado de 36,00, e mesmo limite lá em cima, 1,3815. Aí eu já nem vou desenhar, mas dá para ver que a relação risco-retorno desta oportunidade é excelente. Bem, agora, caso os preços fechem, em um gráfico intradiário mesmo, pode ser de uma hora, abaixo de 1,3621, e principalmente 1,3591, aqui assim, então todo este momento de alta fica cancelado. É isso então, acessem o nosso site acima para conhecerem mais sobre o lançamento do nosso sistema de envio diário de análises e recomendações efetivas de compra e venda para o mercado de forex, chamado Boletim Diário. e também para conhecerem mais sobre a nossa proposta de educação financeira responsável. Muito obrigado e bons negócios.